Glória a Deus. Passo de Teu poder em manifestação. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. E ao ver Jesus em resplendor e glória para levar-me ao lar dos filhos Teus. Prostra-me em gratidão e fenda. Por me clamarem, quão grande és Tu, meu Deus. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Obrigado.